No capítulo anterior, o grupo inteiro morre, o traidor foge com dinheiro e... Não, não, peraí, esse é o último episódio, não o episódio anterior. Peraí, eu gravo de novo? Como que faz? Tipo, não dá pra gravar de novo? Vocês vão fazer um outro final? E agora? Bom, agora vocês vão assistir 18 horas de zoofilia. Não, na verdade vocês vão me ver tomando banho pelado. Vocês vão ver um filme de Bollywood de baixo orçamento, ok? Assiste aí. Boa tarde. Eu disse boa tarde. Eu tô brincando com vocês, isso é uma gravação, eu não posso ouvi-los. Mas com certeza vocês responderam. E com certeza um de vocês está com o dedo no nariz. E com certeza um de vocês vai fazer alguma coisa bem feia em 3, 2, 1. Bom, se vocês estão vendo esse vídeo, significa que eu morri. Não, tô brincando, eu não morri não. Não, não é sério, Moisés. Eu reuni vocês porque eu preciso que vocês cumpram um último serviço pra mim. Tem muito dinheiro na jogada. E como vocês não se conhecem e é melhor que continue assim, eu decidi dar um apelido pra cada um. Isso vai ajudar vocês a se livrarem de qualquer problema no futuro. Então vamos lá. Cláudio, você será o senhor branco. Vinícius será o senhor verde. A Dilson é o senhor verde também. Doug é o senhor verde. Marcelo é o senhor amarelo. E o Davi é o senhor azul bebê fusquinha geladeira. Desculpa que por nomear 3 dos senhores com a mesma cor, é que eu sou daltônico. Muito bem, boa sorte a todos. Sabe o Tiagão? Tiagão, você aí, você aí, cara. Então, na semana passada ele fez 36 anos, acredita? Nossa, 36 já? Oxi. Se poderia me emprestar 2 reais, eu preciso pegar um ônibus e não tenho nada aqui. Sim, claro, posso. Nossa, que nota grande. Você ainda não viu nada. E aí, alguém tem alguma pergunta? Sim, eu. Qual que é o trabalho? Não sei, mas eu vou pensar em alguma coisa. Do que que ele ocorreu? Atropelado. É, por que que meu apelido é tão específico assim, hein? É porque, bem, é que parte do seu apelido vai ser doado para uma instituição de caridade. Não, brincadeira. É porque os nomes curtos também, ó. Não, não é nada disso. É porque o senhor é virgem. Ah, ai, turminha. Turma. Eu tenho que avisar que, turma, eu viajei no tempo. Eu voltei do futuro só para dizer que... Deu tudo errado. Tudo, tudo. Todo mundo morreu. Não, não, deu tudo errado. Vamos embora, né? Vamos embora. Obrigado, meu amigo. Tudo, tudo, tudo. Não sei, cara. Deu tudo errado. Ainda bem que eu avisei. Fala, Vinícius. Tchau, Tchau. Tchau, Lavi. Até mais. Falou. Obrigado, hein? Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.